Essa daqui vai ser foda hein moleque, eu tenho toda certeza, esse aqui eu tava esperando Porque eu vi o MH postar isso numa outra rede social E aí eu já fiquei mano, eu tô ansioso pra ver quando ele vai lançar essa aqui E aí ele lançou e eu falei mano, eu tenho muito que assistir Isso aqui eu demorei um pouquinho pra assistir e aqui estou eu PTKzim e MH, tão ligado né Dezembro desse aí, se eu não me engano eles fizeram essa foi no tipo Acho que foi tipo Gojeta e tipo Vedita, Vedito no caso Tipo Gojeta e tipo Vedito, que é PTKzim e MH Muito difícil parar Era uma coisa assim, era alguma coisa, eu não lembro certinho Faz muito tempo que eu escutei moleque Mas agora eles soltaram uma do Gotenks, outra fusão Então provavelmente vai ter os dois, igual a gente já viu antes Mano, o PTK, o PTK, PTK, eu vou chamar de PTK Porque ele tá PTKzim, mas eu vou chamar de PTK O PTK e o MH junto mano, eles, mano fica muito da hora a voz dos dois juntos Tipo os dois já tem uma voz muito foda, tipo normal Mas o feat dos dois fica muito legal, porque fica tipo bem no estilo trap, bem diferente mano Então bom, é um style trap, é um rap do Gotenks, que é um personagem muito foda de Dragon Ball E eu tô ansioso pra ver, vamos lá, ainda mais no seu Gotenks, né Gotenks mano, Gojeta, muita zoeira No GT também Vedito, muita zoeira Gotenks, irmão, o bicho vai num patamar muito mais elevado, né É muito pica O Gotenks não tem seriedade, ele zoa a batalha inteira Então imagina um rap como vai ficar Pô, será que vai ter referência aos outros que a gente assistiu? Tipo igual, do tipo Gojeta, pá, do tipo Vedito Que do tipo Vedito, eu já chupo o Vedito Nanananananana Vamo ver É do tipo Gojeta, eu acho que foi o que mais gostei, né O que aconteceu aqui Eu queria que ensinou como fazer a fusão pra gente Pra fazer a gang Tocando os nele pra cimentar moro Com que nivelado na mesma forte Em PTKzim, MH Tá tipo Gotenks Bubububu Entrega na fusão Bem diferente Muito diferente Ah, TRT TRT do Miley Mano, ficou bem diferente Muito diferente do que eu pensei Mano, depois pra quem não lembra Eu vou mostrar pra vocês a vibe dos outros Ficou mais tranquilinho Muito mais tranquilo do que os outros Eles tão falando que nós é marreto Mas não vi ninguém Ser capaz de peito Segundo Oh, arrastando em pé de Minecraft ficou muito boa GAMBULO QUÊ? Mh, mano Pô, Mh, aí fica foda Por que, mano? Por que, mano? Por que, mano? Por que? Eu vou continuar Tá, mano Tá bom Não tem que ver sua cara Quando eu comecei me transformar No super saiadinho Saiadinho Super saiadinho Vamos jogar Po leal Cara Socorro Pículo Eu já sou Aleba Eu já sou Aleba A grande Pela A grande A grande A grande A grande Eu vou Eu já estou Eu estou Ante Eu sou Eu sou Eu sou Ficou bem diferente do que eu esperava, pra ser muito sincero, muito, muito diferente, mas eu achei bom, ficou legal, eu achei muito massa, mas ficou muito diferente, pra ser muito sincero. Depois eu quero mostrar pra vocês, tipo, rojeta, pra gente, tipo, ou bijuta, tá ligado? Pra vocês verem o que eu tô falando, porque já ficou muito diferente, na minha opinião. Aqui, ó, aí, ó, se liga, é esse aqui mesmo, PTKZMH, muito difícil parar, ó, fica vendo. Mano, ficou muito, ficou bem diferente, mano, tipo, muito diferente, na pegada que eu pensei que teria. Porque fica vendo, olha a pegada desse aqui que é diferente, ó. PTKZMH, muito difícil parar, pichouco e vedita, tô descolante no cabelo, eu tipo, saia de boca, Pode falar, topa no coro de clima, acredita, cês não aguentava, me peita sozinha, imagina, depois da fusão com o Vedita. Eu tô tipo, gojeta, o mais branco do planeta, o universo me respeita, se bate de frente, vai ser a batada igual, com shit. Ficou diferente, mano, tipo, bem diferente, aquele lá. Não, tipo, não é percebendo, a diferença dos dois. Mano, ficou bem diferente, tio. Achei da hora, achei massa. Ficou diferente do tipo gojeta, fazia muito tempo que eu gostava do tipo gojeta, aliás. Inclusive, se eu não me engano, o tipo vedito, mano, tem o tipo vedito e o tipo gojeta, acho que o tipo vedito, Ah, não, os dois, eu ia falar, mano, se eu não me engano, o tipo vedito, o pessoal gostou mais do tipo gojeta, eu não me lembro, velho, e eu fiquei tipo, não, cês não fizeram isso, porque o tipo gojeta ficou muito pica, tipo, o tipo vedito ficou muito da hora, claro, mas o tipo gojeta ficou muito mais pica, desculpa. Foi mal, mas é que minha fusão favorita é a do gojeta, né, entre vedito e gojeta, eu prefiro o gojeta, e é isso. Por causa do Dragon Ball GT? Sim, exatamente como imaginou, só por causa do Dragon Ball GT, é por isso que eu gosto do gojeta, muito pica, gojeta. Vegito, legal, GT, gojeta, muito pica, não tem jeito, muito foda. E o gojeta é batalha contra o Broly também, se eu não me engano, né, no filme, é que no filme o Dragon Ball Super, ele vai de gojeta pra cima do Broly, né, não me lembro certinho, mas acho que é. Mas, bom, ficou diferente, falando sobre o app do Gotenks, ficou muito diferente, velho, ficou na pegada bem diferente dos outros, tipo, muito, muito diferente, mas ficou legal, achei bem massa, mas muito diferente, ficou diferente do tipo gojeta, do tipo vedito, eu acho que não ficou, ficou um pouco mais fácil o tipo vedito, que o tipo vedito, se não me engano, era mais tranquilo, eu não me lembro, mas, tipo, ele ficou muito tranquilo, o tipo Gotenks, ficou bem, ficou legal, ficou massa, eu achei legal, ficou diferente, mano. Mas, bom, eu vou deixando o vídeo por aqui, eu quero saber a opinião de vocês, e aí, o que vocês acham? Comentem aí embaixo, eu vou deixando o vídeo por aqui, não esquece de comentar uma coisa nos outros comentários, e é isso aí, o que vocês acharam, e, aliás, o favor de vocês, agora que eu não sou o tipo Gotenks, tipo Gotenks, tipo gojeta ou tipo vedito? Bom, eu continuo com o meu sendo o tipo gojeta, mas agora que eu quero saber a opinião de vocês, e aí, tipo Gotenks, tipo vedito ou tipo gojeta? Qual dos três vocês acharam mais legal aí, dos apps de fusão? Bom, foi.